Música Membro FFDT lida mate com acidente de tráfego Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, acontece o acidente de tráfego Ia Nagarjo-Baukau, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala Ia terça-feira, mais ou menos do curva madrugada, a polícia transito, onde resulta membro FFDT lida honraram Alessandre Mayala